Já estamos de volta com o Brasil em Dia e com a retomada dos trabalhos nesta semana no Congresso Nacional, o governo já traça os cenários para a votação de projetos considerados prioritários. Quem falou sobre isso hoje, depois de reunião com parlamentares e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, foi o ministro Alexandre Padilha, da pasta e da Secretaria de Relações Institucionais. Mas quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim, que fala agora ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite para você, Pablo. Olá, Roberto. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Com o fim do recesso parlamentar, o governo já se prepara particular a uma extensa agenda para o primeiro semestre deste ano. Hoje, ministros de diferentes pastas de governo participaram de reunião com a equipe econômica, líderes partidários e trataram como serão as agendas para os próximos dias. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o debate sobre a reoneração da folha de pagamento está na agenda prioritária do governo. Vamos ouvi-lo. Em relação ao debate da reoneração, está dentro dessa agenda prioritária. Nós vamos fazer, né, essa semana várias reuniões com líderes, seja da Câmara ou do Senado, que estejam aqui em Brasília. Ainda temos conversado, líder do governo no Senado, líder do governo na Câmara, temos feito uma agenda de conversa com esses líderes. O próprio ministro Fernando Haddad tem conduzido diálogos com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Expectativa, na medida que estiver em Brasília, de que possam ter novas reuniões com esses atores para que a gente possa construir a agenda aí do começo do ano legislativo. O ministro Padilha também destacou que o governo está empenhado em ampliar a oferta de crédito e focar na transição energética e o novo ensino médio. Esses projetos prioritários do governo devem ser apresentados logo após o carnaval. Tendo pelo menos quatro grandes eixos, a priori. O primeiro, manter o reequilíbrio da economia. Nós fizemos um grande esforço no ano passado de reequilibrar o ambiente econômico no país. Esse esforço continuará. Um segundo eixo, ampliarmos, baratearmos cada vez mais o crédito no país. Aprovamos questões importantes no ano passado, como marcos de garantia, como regras para reduzir o risco do crédito, mas queremos ampliar ainda mais essa possibilidade nesse ano. Então, tem temas no Congresso que estão relacionados com isso. Há transição ecológica, não foram concluídas a votação de projetos importantes, como o mercado de carbono, como eólicas offshore. Voltam para o Senado, então devemos trabalhar para concluir a votação delas no Senado. E o novo ensino médio. Segundo o ministro Padilha, inúmeras agendas estão marcadas para os próximos dias, com líderes como o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e o deputado federal, Carlos Zaratini, um dos vices-líderes do governo no Congresso. O Congresso Nacional volta daqui uma semana, no dia 5 de fevereiro. Roberto. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado aí pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.